Salve, salve galera! Nesse vídeo de hoje a gente vai discutir um assunto aqui que tem a ver com o tipo de roupa que a gente usa no mato. E hoje em dia a gente vê o pessoal utilizando aí as chamadas camisas de combate no mato, né? Como uma opção aí para as antigas gandolas, que são as jaquetas de combate antigas. E acaba surgindo então uma discussão sobre qual desses dois tipos de coberturas, né? De agasalho seria o melhor para utilizar no mato. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Mas antes da gente entrar no assunto do vídeo, já aproveitem agora, cliquem aí embaixo no botão de gostei, se inscrevam no nosso canal, compartilhem esse vídeo também para dar uma força para o nosso canal e se inscrevam no nosso clube de membros para uma interação mais próxima comigo. Então para a gente poder avaliar melhor qual desses dois modelos aí são mais adequados para o mato, a gente precisa entender o propósito, a finalidade e o contexto para o qual eles foram criados. E antes de mais nada, eu quero destacar que no fim das contas a decisão de qual deles é o melhor é algo muito pessoal e não existe necessariamente um certo ou errado em relação a esses tipos e modelos de roupas. Gandolas, e o que são e para que servem? Gandola é um termo bem genérico utilizado aqui no Brasil para se referir uma jaqueta ou camisa militar básica, sem forro, das forças armadas brasileiras ou mesmo gringas. Tais peças em geral possuíam a princípio apenas dois bolsos superiores do peito. No caso do Brasil, os uniformes do exército foram e ainda são inspirados em alguma medida por modelos militares americanos, talvez até por termos sido equipados com armas e equipamentos americanos na Segunda Guerra Mundial. Pode ser uma explicação. E os primeiros modelos de gandolas utilizadas aqui, assim como alguns outros modelos americanos, possuíam apenas dois bolsos chapados no peito e não ofereciam mais espaço para equipamentos mais pesados ou mais volumosos para serem carregados junto ao corpo. Para aumentar a eficiência e funcionalidade dessa peça do uniforme de combate, uma camisa simples ou gandola de quatro bolsos mais espaçosos passou a ser adotada e preferida aqui no Brasil. Essa gandola de quatro bolsos principais na parte da frente ainda possui um quinto bolso no ombro. E ao que parece, o modelo da jaqueta utilizada aqui no Brasil sofreu influência aí do exército americano por conta tanto da jaqueta de paraquedista quanto da jaqueta de combate aí de selva utilizada na Guerra do Vietnã. A jaqueta de combate ou gandola de quatro bolsos é bastante antiga e remete primeiramente aos uniformes ingleses utilizados na Guerra dos Boas, conhecida como bush jackets ou jaquetas do mato, no final do século XIX e posteriormente depois do começo do século XX. Esse modelo de quatro bolsos espaçosos influenciou os uniformes dos paraquedistas americanos na Segunda Guerra Mundial que precisavam de bolsos mais volumosos para carregar itens extras como rações, granadas ou munições. E seguindo essa mesma lógica de bolsos espaçosos e volumosos, a jaqueta de combate usada durante a Guerra do Vietnã, também chamada de Jungle Fatigue, manteve a mesma disposição e tamanho dos bolsos pelas mesmas razões das jaquetas anteriores. Já nos anos 80, o uniforme de combate americano mudou de nome e modelo e passou a ser chamado de BDU, ou Battle Dress Uniforme, mas manteve o mesmo conceito em relação aos bolsos cargos na parte da frente, até a sua substituição em 2007 por uniformes mais atuais e em conformidade com a tecnologia e os equipamentos contemporâneos. E as camisas de combate foram primeiramente introduzidas nas Forças Armadas Americanas em 2007, que foi quando o uniforme saiu do padrão BDU para o que é usado atualmente. Esse tipo de camisa foi feita para ser usada como peça única, ou seja, sem qualquer camiseta por baixo, e o uso específico dela foi para ser usada por baixo, sob a proteção balística, do culete balístico, que o militar usa por cima para protegê-lo de estilhaços e disparos de armamento leve. A intenção dela, originalmente, é aumentar o conforto pelo uso de um material mais leve, que absorve mais a umidade e que permite que esse tecido respire também. Uma das explicações para a adoção desse tipo de camisa é porque no combate no deserto, a temperatura é muito alta e o militar já tem que carregar muito equipamento. E se ele está ainda com o uniforme pesado, o desgaste, a temperatura mais alta, o risco de desidratação e insolação é maior ainda. E pelo fato do culete balístico inviabilizar a utilização dos quatro bolsos tradicionais que existem na frente do uniforme, o que muitos militares começaram a fazer extraoficialmente seria retirar os dois bolsos de baixo da camisa e costurá-los no ombro e deixavam só os dois bolsos de cima, que eram sanfonados. No uniforme novo, como vocês podem observar, tem os dois bolsos do ombro, equivalente à modificação que eles fizeram lá de forma não oficial a princípio, e os bolsos da frente do peito são bolsos chapados, eles não são sanfonados, mas já que praticamente o militar não vai conseguir guardar nenhum item ali dentro daquele bolso por conta do culete que ele vai estar vestindo por cima daquele uniforme. Então qualquer outro equipamento que antes ele levaria no bolso, ele vai levar na parte externa do culete através de outros pautes, de outras bolsas que podem ser acopladas lá e ter a sua configuração customizada conforme o desejo do indivíduo no caso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL